O meu nome é Miguel Costa, sou residente em Ulimbra, sou o construtor da marca Costini de Terolasteiro. Queria, desde já, agradecer o convite interessado pelo projeto do Jazz Aqui e prestar-lhe todo o meu apoio na divulgação do mesmo. Na divulgação, também desta forma, do Jazz de Portugal e dos músicos portugueses além de fronteiras. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto